Olá a todos, sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês, estejam todos bem. Hoje queria-vos mostrar umas comprinhas que fiz, estão aqui umas coisinhas variadas, umas coisas que estava a precisar até aqui assim e vou começar até já por uma de um sítio. Eu queria, em que achei a qualidade, a relação à qualidade de preço até melhor para o que eu pretendia, para o artigo que eu pretendia, que eu precisava de umas malas de viagem. Apesar de eu até ter malas de viagem relativamente novas, mas são muito grandes, são malas mesmo para despachar nos aviões, não é verdade? Não são malas de cabine, só tinha uma de cabine por acaso e preciso de mais, também já não é, eu queria um bocadinho até relativamente maior. Então, tive a procurar em vários sítios, ver assim o que é que havia, não é verdade? E encontrei na Vortan, comprei na Vortan, mesmo vendido pela Vortan, umas malas que achei que realmente, eu vou até mostrar-vos, já aqui pegar nelas, mandei vir três malas de cabine, elas têm cerca de 55 centímetros, aqui assim, mas eu vou, portanto, é no site da Vortan, depois vocês, se quiserem ver, elas são fáceis de encontrar, estas malas, são a Road Road, é aqui assim, a referenciazinha assim aqui da mala, elas são malas, portanto, de cabine, como digo, aqui assim, tem aqui a descrição, tem as rodas com multidirecionadas, aqui assim, portanto, giram a 360 graus, são leves, têm aqui também, se quiserem, para fechar com o feixinho com proteção, de código, aqui assim, e têm, portanto, e são para usarmos, para a mala de cabine, portanto, muito mais prático para levar connosco, estão a ver, elas ainda são aqui larguinhas, e cada uma delas, eu mandei vir três, havia várias cores, mandei vir esta azul metalizada, assim, eu ainda nem abri, aqui assim, portanto, ela depois tem aqui um coisinho para transformar, não é? Como todas as malas, e realmente, achei-as muito interessantes mesmo, gostei bastante delas, e adoro a cor, adoro este azul, portanto, esta foi a primeira, aqui assim, são todas iguais, são todas da mesma referência, ok? E o melhor, eu vou mostrar as três, depois já digo quanto é, qual foi o preço, então, que me ficou. Mandei vir também uma vermelha, eu mandei vir online, mandei vir, portanto, não vos tinha dito, mandei vir online, chegou no dia seguinte, mesmo, no dia seguinte, portanto, uma vermelhinha, aqui assim, a vermelhinha, que também, a azul é mais metálica, assim, parece, a vermelha não é tão metálica, mas eu acho que também está ótima, são leves, são leves, muito levinhas, também, e gostei do facto, aqui, das rodas, acho que tem que se ter atenção quando se compram malas, às rodas, ao tipo de rodas, eu vi alguns vídeos de meninas que chamavam a atenção, porque viajavam muito, não é verdade? E que chamavam a atenção, às vezes tem essas pequeninas, tem essas pequeninas coisinhas que às vezes nós nem reparamos, e que realmente depois faz toda a diferença, para nos movimentarmos melhor, até, portanto, ela tem aqui, assim, dois peixinhos, não é? Normal, eu ainda nem as abri, vou tentar, até, se calhar, aqui abri para vos mostrar, ai, desculpa, já estou a tremer, aqui, elas, mas eu acho que é aquele tradicional, não é? Das malas, o tamaninho, portanto, estão a ver, vou tentar aqui, assim, mostrar-vos, só para ter uma ideia, mas, eu deixo aqui, até, o tamaninho delas, são, têm 55 centímetros, por cerca de 30, é outra medida, portanto, são assim, aqui deste lado, com feixinho, tem aqui, assim, novamente, um feixe, aqui, para tapar, aqui tem, também, para metermos algumas peças delicadas, ou que queiramos separar, não é? Portanto, é o normal, e aqui, também, assim, com esta coisinha, aqui, para fechar. Portanto, achei-as muito interessantes, e, a outra cor, portanto, a azulão, aqui, a vermelhinha, e depois, escolhi, também, outra cor, deixem-me só colocar esta no chão, e a outra cor, onde é que ela está? Está aqui. A outra cor, aqui, que escolhi, foi esta, esta, assim, champanhe, eles chamam-lhe champanhe, portanto, é igualzinho, é igualzinho, a mola, eu pus todas do mesmo modelo, eles têm, obviamente, têm também os maiores, têm também umas ligeiramente ainda mais pequeninas, não é verdade? Mas eu achei que este intermédio seria o melhor, não é? Para transportar, porque ainda leva bastante, leva mesmo bastante, eu penso que elas são de 35 litros, ok? São de 35 litros, portanto, levam ainda bastante, bastante, aqui, coisinha. Então, às vezes, para férias, em que não vamos estar muito tempo fora, às vezes é uma semana, não é, ou assim, eu acho que estas são o ideal, e não temos que estar à espera da mala, e não temos que estar em filas disto, ou filas daquilo, trazemos connosco, é muito melhor, eu sou cada vez mais fã de viajar assim, sempre levar connosco a mala, e pronto, e é prático, é muito mais, mais rápido. E o melhor disto tudo, aqui assim, eu adoro azelão, adoro azelão, também havia verdinho, também, acho que a verde d'água, assim, também, mais escuro, eu acho que era preto, também, salvou erro, mas é uma questão de vocês irem ver ao site da Vorta, e esta aqui, champanhe, que eu também acho muito gira, também, assim, clássico, não é verdade? E o melhor disto tudo, é que consegui estas malas, elas custavam 35 euros, cada uma, 35 euros, e eu consegui com um desconto, a Vorta me estava com um código promocional, ainda consegui com um desconto de 15%, portanto, elas ficaram, cada uma delas, ficou-me a cerca de 28 euros, mais ou menos, portanto, estão a ver, acho que foi uma excelente compra, um preço, uma, assim, uma relação qualidade-preço, não é verdade? Fantástica, assim, e está resolvido, aqui, o problema das malas de cabine, portanto, para as férias, para qualquer viagem, assim, que às vezes até de fim de semana, em que se leva pouco minha coisa, mesmo sem ser de avião, claro, que se leva pouquinha coisa, assim, tira-se, faz-se um fim de semana, assim, fora, e dá perfeitamente, sobra até espaço, não é verdade? E pronto, na Vorta me foi, ai não, comprei outra coisa na Vorta me também, mandei-vi também, conjuntamente, estava a precisar, também, de uma pene, e então, pus esta, pus esta, assim, lembrei-me, quando estava a fazer a compra ali das malas, não tem, assim, muito, muito espaço, é de 64, mas, é, assim, o normal que eu compro, às vezes compro umas de 100 e tal, aqui, de gigabytes, aqui, não é? Mas, tenho muitas também de 64, assim, para armazenar coisas, não é? Portanto, é sempre necessário, custou-me 9,90, é da Kingston, aqui, assim, portanto, eu tenho várias desta marca, mas, às vezes, também compro de outras marcas, quaisquer, assim, não, 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 não dou-se muito importância à marca, às vezes, é mais o espaço que preciso, ou qualquer coisa, mas, a de 64, já, leva, também, bastante, não é? Para armazenar, às vezes, imagens, até, mais do que, às vezes, outras coisas. Portanto, foi 9,90, não sei se disse, 9,90, esta pene. Depois, o que é que eu tenho aqui mais, para vos mostrar? Passei na Nespresso, passei na Nespresso, e trouxe, eles estão com estes saquinhos tão bonitos, da cor Pantone, porque tem máquinas, e isso, desta cor, sabe? Então, o senhor deu-me um saquinho destes, assim, e, então, fui buscar, aqui, mais um cafezinho destes, Lisbon Bica, custou 5,10 euros, eles têm uns cafés novos, para além deste, que já saiu até há um tempinho, este é novidade, mas já saiu há, não sei, dois meses, para aí, têm mais três, salvo erro, também novos, ok? Eu, por acaso, não trouxe estes, tinham-se uma cabada ali, dois dos outros, que eu bebo sempre, este aqui, o Lisbon Bica, custou 5,10, portanto, as 10 cápsulas, não é verdade? Depois, trouxe aqui um habitual, que eu adoro, que é o Napoli, o vermelhinho, o Napoli, custou 4,60, é um café que eu também gosto muito, deixem-me só dizer-vos as intensidades, este aqui, por acaso, tem intensidade maior, é um café de intensidade 13, portanto, é dos mais intensos até, mas eu gosto imenso dele, e o Lisbon Bica, não me lembro qual é a intensidade, é 10, tenho a impressão que é 10, é 10, aqui assim, de intensidade, é um ristreto, eles aconselham fazer um ristreto 25 mililitros, portanto, muito, muito bom, e este também, fantástico aqui, e trouxe ainda, trouxe só 3 agora, porque depois vou fazer uma encomenda online deles, e se calhar aí até é que vou pôr os novos, para escolher com mais calma, até porque está sempre muita gente nas lojas Nespresso, mas não tive que esperar muito, por acaso, desta vez, e trouxe o voluto, o tradicional voluto, que é de intensidade, este é mais baixinho, é de intensidade 4, portanto, é um café muito avoludado, eles dizem que dá para uma chavnezinha de 40 mililitros, portanto, é um bocadinho mais, não é tão ristreto, como os outros, não é tão pequenino a quantidade, é um cafezinho de 40 mililitros, gosto imenso do voluto, compro sempre voluto, portanto, comprei só estas, só estas 3, foram cerca de, acho que nem chegou a 15 euros, não é verdade, mas pronto, já sabem, só o Lisboa Bica, é que foi Lisboa Bica, é que foi 5,10, os outros foram 4,60 cada um, depois, passei também na Tiger, na Tiger, comprei só duas coisinhas, porque eles tinham esgotado tudo o que eu queria, não havia, basicamente, tudo o que eu ia buscar, e então comprei duas coisinhas, eles têm agora a coleção dos limões, eu queria, tinha visto que eles tinham um jarro, até vi online, assim, que eles tinham um jarro, que era um limão, sabem, e ia buscá-lo, isso e a caneca, a caneca havia, o jarro já não havia, porque achei que era capaz de ser o jarro, assim, para fazer uns sumos de verão, sangria, etc, mas já não havia mesmo, pode ser, eu não sei, eles às vezes não repõem, pode haver noutras lojas, não é verdade, às vezes, mas não sei se vou lá procuro ou não, se calhar entrar nalguma, noutro sítio, procuro, mas, a propósito, se calhar não vou buscar, e então trouxe a caneca, a caneca custou 5 euros, acho que o jarro era 10, tenho a sensação que o jarro era 10, a caneca é 5, trouxe a caneca, aqui assim, achei do limão, achei tão gira, agora para beber o chá, ou mesmo para fazer limonada até, também dá, não é verdade, gostei imenso da coleção dos limões, queria também a caixinha, havia uma caixinha tipo o Tupperware, sabem, com cheia de limões, também já não havia, mas já estava tudo esgotado, eu acho que na Tiger, assim que se vê, tem que se comprar, porque se vai pensar, ou qualquer coisa, pronto, ou se traz outras coisas, às vezes fazemos escolhas, não é verdade, e depois pensamos comprar depois aquela, depois já não há, portanto, é comprar logo, portanto, a canequinha, eu achei muito gira, esta canequinha, e depois queria também o copo, que eu faço um bocadinho de coleção, dos copos que eles vão lançando, copos de vidro mesmo, que eles vão lançando, queria também com os limões, novamente, esgotado, portanto, o que é que eu fiz? Achei este, assim, os copos custam 2 euros, geralmente são todos 2 euros, independentemente dos bonequinhos, mas achei este também tão bonito, eu tenho com ananases, tenho com corações, tenho com, ali uns frutos, como é que se chamam aqueles frutos, assim, assolados, também, frutos vermelhos, assim, também tenho um desses, mirtilo, não é verdade, aqueles azulinhos, depois, e tenho, acho que, eu não sei se ainda tenho, já tenho vários, assim, copos, tenho um de Natal, também, com uns pinheirinhos, portanto, agora, trouxe este, queria o dos limões, mas, não havia, então, trouxe este azulinho, 2 euros, são vidro, por acaso, eu gosto bastante deles, eu utilizo-os até para beber água, de manhã, por exemplo, bebo água por estes copos, acho tão giro, geralmente, compro só um, não faço coleção, assim, de comprar meia dúzia, nem nada disso, compro só um, mesmo para ficar com o desenho, eu também vi outro, também acho que vi no site, tenho que ver também se há em loja, por acaso, não procurei, também não vi, não sei se vi ou não, mas, há um também, que tem da coleção de verão, que tem umas conchas, uns búzios, assim, umas coisas do mar, sabem, portanto, também, sou capaz de encontrar esse, sou capaz também de o trazer, mas este achei muito bonito, assim, cheio de flores azuis, e rosa, não é verdade? Portanto, da Tiger foi só isto, gastei 7 euros, 7 e meio, porque comprei o saquinho também, custa 50 cêntimos, para transporte, mas foram só mesmo estas duas coisinhas, depois, se conseguir encontrar, como digo, eu gosto muito das coisas com limões, com morangos, também comprei, há relativamente pouco tempo, também com morangos, uns pratinhos, e isso, o Continente, eu vi também que o Continente, também tem loiça com limões, coisas com limões, também, também tenho que ir ver, o que é que eles têm lá, também, assim, acho que limões é sempre giro, para o provrão, não é verdade? Mais, o que é que vos queria mostrar mais? Fiz uma encomenda, e esta foi online, fiz uma encomenda, nos saldos da Lefties, comprei duas coisinhas, em saldo, uma delas foi este, este conjuntinho aqui de meias, que dão muito jeito para os ténis, sabem? São aquelas só de pezinho, assim, achei engraçado, este, este conjunto de três, elas eram de, quanto é que era? 3,99 e estavam a 2,99, portanto, é só menos um euro, não é um grande desconto, mas, são três, achei 2,99, achei giro, havia também com, havia uns também com bolinhas, que eu até acho que tinha no carrinho, mas depois estavam esgotados, quando fiz o check-out, portanto, trouxe estas assim, com estas, estas, aqui estes flamingos, não sei, estas florzinhas, portanto, três, e a razão da compra, foram estes ténis, eu queria uns ténis brancos, andava à procura de uns ténis brancos, e encontrei estes na Lefties, são do Mickey, são da coleção Disney, do Mickey, que tem o Mickey aqui assim, de lado, havia também uns com umas carinhas do Mickey aqui de lado, mas não havia o meu número, eu comprei o 38, em ténis, comprei o 38, e gostei muito aqui do bonequinho, e aqui também tem um promenorzinho vermelho, nos atacadores, aqui assim, são todos em pele, aqui neste material, portanto, não têm nada de tecido, eu tenho evitado comprar ténis, escolher ténis, que tenham tecido, que tenham partes em tecido, gosto mais destes, são mais fáceis de limpar, não apanham manchas, nem nada disso, portanto, e aqui atrás, saia vermelhinho, já os experimentei, e gosto, experimentei só assim, para ver se estava bem no pé, não é verdade, e, então, acho que estão bem, o número acho que está certo, eu oscilo às vezes entre o 37 e o 38, em ténis, mas, eu já tinha tido uns da, da, lefties, comprei, ou o ano passado, ou o outro ano, já nem me lembro, acho que foi o outro ano até, desculpa, e, 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 tinha comprado o 37, e tinha achado que me estava um bocadinho à frente, parece que, que estava, às vezes, depende das marcas, não é, das lojas, e, então, desta vez, mandei-vi o 38, portanto, vou estrear agora, com uma malinha vermelha, eu acho que vai ficar muito giro, uma saia vermelha, acho que vou pôr assim, ou calças vermelhas, também tenho, também é capaz de ficar giro, uma t-shirt de riscas, e eu também tenho uma t-shirt com o da Disney, também, que tem o Mickey, portanto, sou capaz de fazer assim, um conjunto deste género, e o melhor é que, eles eram de, 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 eram de 20, acho que está tapado, 25, 25,99, e, estavam a 12,99, portanto, estavam com 50%, achei que, que estava na altura, nos mandar vir, com 50%, ficou bastante agradável, e, para terminar, aqui, a última comprinha que fiz, fui à Seaside, eles estão com umas sandálias, não sei se já viram, eles estão com umas sandálias, muito giras, a Seaside, têm muita, muitas cores, são bastante assim, para o verão, sabem, têm várias alturas de salto, e, então, e está tudo em promoção, está tudo em saldo, e, então, aqui as primeiras, que eu tenho para vos mostrar, eram de, 24, euros e 95, e eu comprei, a 9,99, e eu comprei, em sandálias, comprei o 37, e eu, não tinha desta cor, na minha, coleção, entre aspas, de sapatos, porque não faço coleção de sapatos, mas, não tinha esta cor, e, então, achei-as, muito giras, para variar um bocadinho, e, para as noites de verão, para sair, e, para durante o dia, claro, digam lá, se não são giras, estas sandálias, a 9,90, eu acho, um preço fantástico, eu até pensei, que estava a mais, que estavam a 19, ia preparada, para 19,90, mas, foi uma agradável surpresa, estavam, a 9,99, portanto, eram de 25 euros, mais ou menos, estavam a 9,99, portanto, é só, tem só aqui, assim, a tirinha, havia-lhe outras cores, em verdinho, a água, prateado, dourado, salvo erro, e não sei se não havia preto, também, e também, tenho a sensação, também havia um tom de rosa, assim, um fúxia, também, acho que as cores são todas bonitas, é uma questão, às vezes, o que é que nos faz mais jeito, não é verdade? Ainda não experimentei, pois, mas, estou desejosa, de experimentar, portanto, aqui, a sandalinha, que me ficou a 9,99, e depois, trouxe também, vi outras que também não resisti, estas foram um bocadinho mais caras, elas eram também de 24,95, mas estas comprei a 19,99, estavam a 19,99, portanto, e também, também são muito, assim, diferentes dos que eu tenho, comprei também o 37, eu vou-vos mostrar, aqui assim, porque elas ainda estão com os papéis, assim, são assim, portanto, também vai assim, aqui ao tornozelo, o saltinho, eu tenho optado agora, muito por estes géneros de salto, que são um bocadinho mais grossinhos, não são muito, muito altos, eles tinham lá umas, um bocadinho mais altas, eu fiquei em decisa, até, e estas têm as tirinhas em cor, portanto, são assim, um bronze, um dourado escurinho, tem aqui, são lá almofadadas, aqui assim, e depois tem uma tira rosa, uma laranja, uma lilás, e uma douradinha, eu acho que também, dá com tudo, absolutamente com tudo, o que queiram vestir, fica giro com vestidos de verão, fica giro com calças também, portanto, são muito, eu gosto assim, de comprar, no fundo, que dê com tudo, portanto, comprei estes dois modelos, desta vez, não sei se vou comprar ainda mais, há lá uma cor de verde, que eu fiquei, assim, também a adorar, também há prateadas, mas pronto, eu também penso que, a este preço, assim, dá para comprar, comprarmos às vezes, várias cores, não é verdade, principalmente a 9,90, eu acho que é um preço, assim, fantástico, espero que não magoem, espero que não magoem, aqui as tiras, e isso, não me pareceu, eu experimentei, não me pareceu, que magoasse, até as achei almofadadas, portanto, vamos ver, ok, mas, vão ver, eu acho que a C-Sight, está com coisas, bastante, bastante interessantes, e tem também, das rasteirinhas, sabem, que também, às vezes, eu gosto para comprar, assim, até para saída de praia, e isso, assim, às vezes, é um bocadinho, mais arranjadinho, do que só, o chinelzinho, tipo a baiana, e também, estavam a 7,90 euros, várias cores, também, bastante interessantes, portanto, é uma questão, também tinham ténis, giros, portanto, achei a coleção da C-Sight, bastante interessante, nesta época, e pronto, foram então, estes, aqui, o que aproveitei aqui, de promoções, não é, porque foi muita coisa em promoção, até as malas, também foi em promoção, no fundo, ficaram a 28 euros, cada uma, em vez de 35, é muito bom, também, portanto, foram aqui as comprinhas, são capazes de ver, mais alguma coisinha, nos saldos, ainda não fui ver, entrei na Zara, mas, sinceramente, não gostei de nada, e então, depois, vou entrar, com um carinho, mais tempo, se calhar, na Cetrativários, na Mango, sem dúvida, mas, se calhar, só para a semana, é que vou, vou fazer isso, portanto, depois mostro-vos, se por acaso, rendeu alguma coisa, ou não, espero, então, tenham gostado, obrigado por terem assistido, e encontro-vos amanhã, beijinhos! Tchau!